Terceiro bloco, estou de volta. As crônicas de Miramar, o segredo do Camaféu de Prata, é uma aventura fantástica que mistura superpoderes com as dificuldades da vida adolescente. São cinco super-heróis teens que precisam lidar com as próprias habilidades especiais e também com os conflitos do dia a dia. Vamos dar uma olhada? E se você fosse levado a um lugar que ninguém sabe onde fica exatamente? A pergunta cabe para os cinco personagens do livro As Crônicas de Miramar, o segredo do Camaféu de Prata. A obra é do gênero de aventura fantástica e voltada para o público infanto-juvenil. A nossa ideia foi pegar todas essas aventuras no estilo Harry Potter, Percy Jackson, Artemis Fowl, que a gente tem muito, que vem de fora para o Brasil. E tem muito público, né? E a gente pensou por que não existe isso feito no Brasil. Então, assim, inspirado em coisas como Heroes, como X-Men, como esses livros mesmo, a gente pensou, né? Por que não? E daí foi onde a gente conseguiu, começou a conceber a ideia dessa história, que ela é escrita no Brasil, mas na verdade ela pode estar se passando em qualquer lugar. O enredo fala sobre Dan, Isaac, Gabriel, Liz e Sarah. Os adolescentes têm superpoderes e durante a história precisam lidar com pessoas estranhas, com as próprias habilidades e com os dilemas da idade. Nós resolvemos pegar, fazer essa junção de adolescentes superpoderosos com conflitos do dia a dia, conflitos normais de adolescentes, problemas de bullying, problemas de preconceito, até os romances mal resolvidos. A nossa ideia foi você pegar um dos personagens e fazer de conta que aquele personagem é você, porque em algum momento você pode viver. Uma identificação. Isso, exato, porque por mais que ela seja fantástica, a gente sempre diz que dentro da gente a gente sempre tem aqueles superpoderes imagináveis. Este é o primeiro livro dos escritores paranaenses Flávio Sanjayme e Wemerson Damaso. A obra foi viabilizada pelo sistema de crowdfunding, que é um financiamento coletivo pela internet. Nós investimos, e não sou eu, acho que todo o grupo da escola foi de uma forma muito prazerosa e pensando realmente no sucesso que provavelmente ele terá, em função do que eu já vi nas sinopses, do que eu li em relação ao livro. Eu acho muito legal a abordagem de vários tipos de pessoas, vários tipos de origem, vários tipos de opções sexuais. Então é uma abordagem nova e é uma abordagem legal para trazer também, principalmente para a adolescência, que está descobrindo as diferenças das pessoas. Então traz essas diferenças muito claras e de uma forma encantadora. Eu estou apaixonada pela obra.